Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, tamo de volta, né? A gente falou que ia acompanhar a Grande Conquista e assim será. A gente só tá chegando um pouquinho mais tarde porque, confesso pra vocês, que eu não gosto muito da parte da vila, porque eu acho que é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e a gente não entende muita coisa. Mas, enfim, a gente já vai começar a gravar, então, nesse início de mês, de maio, e a gente vai acompanhar um pouco da vila. Já bora ver, então, um momentinho aqui do que rola na vila pra você que não conhece. Bora lá! A pauta de falar que está sendo oprimida! Ninguém está oprimindo ninguém! Mas você levantou de novo uma pauta que não existia agora! A preta que defendeu teve coragem de fazer! Para, garota! Foi todo mundo em cima! Bom, isso aí é uma treta que tá acontecendo após ter tido outra treta da funkeira lá, do Mãe Missy, que supostamente escondeu o limão. E aí, cara, isso aí levantou muitas tretas na sequência, porque é assim que rola lá na vila da Grande Conquista. Para você que não conhece, o reality basicamente tem três vilas, né? Onde é dividido ali cem pessoas. Então, assim, vai trinta pra uma, mais trinta pra outra, sei lá, vai dividindo lá. E aí, cara, vira uma confusão danada, porque comida é limitada, tudo é limitado, né? O quarto é pequeno e tal, tem uma vila que é melhor que a outra, mas é pouca coisa de diferença. E fica essas confusões a todo momento dentro das vilas, né? Lembrando que a fase da mansão começa no dia 16, se eu não estiver enganado, desse mês. Ou seja, vai sim ter aquela mansão com 20 pessoas normal, do jeito que a gente acompanhou no ano passado, beleza? Então a gente vai seguir acompanhando aqui alguns melhores momentos do que rola na vila.